Essa massagem é massagem de contorno e limites corporais. Está descrito no livro Toque da Psicoterapia. Eu que organizei essa técnica de massagem, né? Gloria, Sintra. Então, delicadamente, segura a cabeça. Movimenta devagarzinho. Vai verificando se a respiração abre. A respiração é o nosso combustível vital. Essa massagem aumenta a sensação de integração do corpo. O corpo que está conectado com o pescoço, que está conectado com o tronco, com as pernas, com os braços. Aí, a gente vai deslizando bem devagarzinho. As mãos estão embaixo da cabeça em concha. Vai soltando a cabeça bem devagarzinho. E o toque dessa massagem é como se a nossa mão tivesse a textura de óleo quente. E a gente vai estar fazendo o deslizamento todo o tempo. Então, não é um toque super leve na pele, é um toque mais profundo um pouquinho. E o deslizamento é devagar como se fosse um óleo quente escorrendo. Escorre pela lateral da testa, lateral do rosto, do centro para as orelhas, em torno da boca, fecha nas orelhas, e um toque global no rosto. Toque do pescoço até o ombro. O óleo, quando chega nas juntas, ele dá uma paradinha, porque sempre que ele encontra um outro tipo de superfície, uma curva, lentifica o escorrer. Então, vem deslizando. Aqui na articulação, para um pouquinho. Vem deslizando, para um pouquinho. E aqui, segura um pouco a mão. Um deslizamento do rosto, da cabeça, do rosto. Vem e fecha aqui na região do tórax, da parte inferior do tórax. Faz a mesma coisa do outro lado. Um toque que pega a cabeça, pescoço, tronco, e fecha aqui na borda. E aí, faz um toque de integração das partes que já foram tocadas. Um toque sobe do centro do peito, para os ombros, desce pelas mãos, da cabeça, o rosto, e as mãos. Desce da crista ilíaca, escorrendo. Até o joelho, dá uma paradinha. Até o tornozelo. E fecha aqui. De modo que a pessoa possa sentir que ela tem começo, meio e fim. Ela termina aqui. Um toque de integração nas pernas, ao mesmo tempo. e mais uma vez, um toque que agora integra todo o couro. o peito de, um toque de integração, o que é um transformador Integrando as duas pernas. Integrando o corpo como um todo. Vai dos quadris até os ombros, saindo pelas mãos, para um pouquinho aqui, e da cabeça, do topo da cabeça, até a ponta dos pés. E a gente termina essa massagem com algumas polaridades no topo da cabeça e nos olhos, no pescoço e na garganta, vem para o chácara cardíaco, diafragma e a coluna, e aqui na região genital, a mão mais afastada e a outra mão no saco. Um toque global, parando a cabeça e os pés. Agatha tem esse tamanho. Um toque na aura. E aí ela tem um pouco o espaço dela. Como é que você está, Agatha? Desintegrada. É interessante essa massagem do contorno porque ela realmente delimita onde você começa, onde ficam as suas bortas, onde são as suas bortas. é uma massagem que abre a respiração também. Então você cria todo um campo de conexão consigo e é muito relaxante também. Que bom! É uma massagem especial para pacientes que precisam de limite, de limite corporal, para estar mais integrado em si mesmo, ocupando o seu espaço no mundo e o seu tamanho no mundo. E aí Vamos lá.